Os colóides do solo são os grandes responsáveis pelas cargas presentes no solo. A gente já viu em um vídeo anterior que os colóides são os humus e as argilas. E no vídeo de hoje a gente vai tentar responder uma pergunta. De onde vem as cargas das argilas? Uma carga nada mais é que uma diferença de potencial elétrico que vai se manifestar na superfície da argila devido a um desbalanço entre cargas positivas e negativas no interior da argila. Antes da gente entender isso melhor, a gente precisa relembrar alguns conceitos de química. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada até porque eu não sou nenhum especialista em química. Vocês lembram o que é o íon? O íon nada mais é do que um átomo com cargas elétricas. Se um átomo perde elétrons e fica assim com carga positiva, ele é chamado de cátion. Se um átomo recebe elétrons e fica com carga negativa, ele é chamado de ânion. Então eu tenho aí esses íons que vão constituir a argila, que podem ter cargas positivas e negativas. E se no interior da argila eu tenho mais íons com carga positiva, na sua superfície vão se manifestar cargas positivas. Ou se no seu interior tem íons com mais carga negativa, na sua superfície vão se manifestar cargas negativas. As cargas das argilas, elas podem ser permanentes ou dependentes do pH. Vamos começar falando sobre as permanentes. Na maioria dos vídeos aqui do canal, eu comentei aí sobre as estruturas básicas de formação dos minerais, dos argilos minerais, que são os tetraedros de silício e os octaedros de alumínio. E as cargas permanentes das argilas, elas se formam quando ocorre uma substituição isomórfica nessas estruturas. Ou seja, vai ocorrer uma substituição de um íon na estrutura cristalina ali da argila e assim vai se formar essa carga permanente. Vamos tentar explicar isso melhor. Eu tenho aqui no interior do tetraedro, o silício com carga tetravalente, e pode ocorrer de entrar um alumínio no lugar dele. Esse alumínio, ele tem carga aqui, ó, trivalente. Então, 4 menos 3, vai dar menos 1. Então, vai sobrar uma carguinha negativa aqui. O mesmo pode acontecer no octaedro de alumínio. Pode entrar aqui no lugar desse alumínio um magnésio aqui, ó, que é 2 mais, bivalente. A gente já viu que o alumínio é tetravalente. Se entrar esse magnésio aqui, vai sobrar uma carguinha negativa. Então, explicando de uma maneira muito simplificada, durante a formação dos argilominerais ali no solo, vai ocorrer essa substituição isomórfica na estrutura cristalina e vão sobrar essas cargas. Lembrando que esse processo vai ocorrer apenas durante a formação dos argilominerais e essas cargas, elas não vão mudar. Por isso, são chamadas de cargas permanentes. E, por fim, tem-se as cargas dependentes do pH, que, como o próprio nome diz, são aquelas que vão variar de acordo com o pH do solo. Então, se eu tenho uma solução ácida no solo, ou seja, uma solução ali rica em hidrogênio, o que é que vai ocorrer? Vai predominar cargas positivas no solo. Por outro lado, se eu tenho uma solução alcalina, ou seja, uma solução no solo com muita hidroxida, vão predominar cargas negativas. Essas cargas que dependem do pH, elas são muito importantes nos sócios úlicais, porque elas vão predominar ali nas argilas silicatáveis 1 para 1, nas argilas oxídicas. As cargas permanentes, por sua vez, ocorrem muito em argilas do tipo 2 para 1. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa explicação bem simplificada da origem das cargas do solo, que podem ser permanentes por substituição isomórfica, ou podem ser dependentes do pH. Agradeço a participação por estarem assistindo o vídeo. Peço que, se tiverem alguma informação, ou quiserem corrigir alguma coisa do vídeo, deixem seu comentário para quem assistir aprender ainda mais. E eu estou muito feliz hoje porque eu comprei esse quadro aqui e gastei todo o dinheiro que eu tinha para comprar ele, mas espero que tenha sido um dinheiro bem gasto. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.